Fala rapaziada, o Inter ganhou o primeiro combate dele na Copa Libertadores, vai para a segunda fase, da segunda fase, se tudo der certo, vai para o grupo do Grêmio, nós vamos ter dois grenais, nós vamos ter o prazer de ver dois grenais nessa Libertadores da América. Do jogo de ontem, da vitória de ontem por 2x0, uma coisa que eu gostei, outra que eu não gostei, vamos começar pela que eu gostei. A atuação do time, sistema tático, proposta do Inter, eu raramente espero de times do sul do país que prezem ou tentem praticar um futebol brilhante, embora o Grêmio tenha adotado um pouco dessa característica alguns anos atrás com o Renato e tal, mas não é o comum, o comum são times aguerridos, times que jogam muito pelo resultado e tal, e o Inter teve noção do que queria em campo, propôs o jogo, controlou o ritmo do adversário, sofreu muito pouca chance de tomar o gol, criou algumas oportunidades e com a entrada do Guilherme no final mostrou que talvez ali esteja uma grande questão por conta da mobilidade. O D'Alessandro já não é um jogador tão novo, o Guerreiro não é um jogador tão rápido, então talvez você ter um jogador como o Guilherme não entrando no segundo tempo, mas talvez como titular, pode dar o ataque do Inter, uma mobilidade, uma velocidade, uma questão de surpreender o adversário que o Inter no começo do jogo não tinha. Gostei do Bosquira, gostei da forma que o time se posicionou, em resumo, acho que o Inter jogou uma boa partida. Contraponto a esse elogio, se o Inter jogou uma boa partida, se o jogo é uma decisão de libertadores, se o adversário não é um time pequeno, por que a torcida do Inter ontem cobrou tanto ao invés de empurrar os caras pra frente? Eu achei que, eu tive a impressão que o Colorado meteu na cabeça ontem o seguinte, bom, se perder na pré-libertadores é vexame, então a gente não tá aqui pra empurrar, a gente tá aqui pra cobrar. E aí eu não concordo muito, porque libertadores é um jogo difícil, o adversário do outro lado é um time duro, claro que tem aquele grupinho que sempre canta o jogo inteiro, mas num geral, sabe aquele frisson de quando você pega a bola, erra um passe, aquele ah, aquela cobrança, né? Eu achei que faltou um pouquinho ontem a torcida do Inter ter entendido que o time tava bem, que era um jogo de libertadores e por melhor que jogue o Inter, um jogo de libertadores é assim, pô, Colorado bicampeão da Libertadores, torcida eu não lembro como é que é, eu sei que é pré-libertadores, mas não importa, tem que ajudar, porque o adversário era grande, cara, então quer dizer que se pegar o Boca numa pré-libertadores por ser pré-libertadores é vexame? Não é, tem que, entendeu? O adversário é forte, cara. Eu achei, eu senti um pouco de falta ontem de algum momento do jogo, onde o jogo ficou tenso, ficou tenso a maior parte dele, a torcida do Inter transformar no Caldeirão a favor. Eu achei que não teve, não deu esse estalo ontem e não acho que o time tenha dado motivo, porque eu acho que o time do Inter jogou bem, eu fiquei positivamente surpreso com a forma que o Inter jogou e acho que o Inter tem uma Libertadores pela frente aí com, não vou dizer que favorito, né? Mas não é nada impossível não, tem camisa, tem time, tem um padrão, gostei muito do que eu vi. Obrigado. 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 Obrigado.